Leve evolução para sua lavanderia com a Lava e Seca LG Smart V-C4, disponível em versões de 11, 12 e 14 kg. Com um design moderno e elegante, ela se adapta perfeitamente ao seu espaço, oferecendo maior capacidade para lavar itens volumosos sem ocupar muito espaço. Olá pessoal, eu sou a Dilma, e hoje vamos explorar se a Lava e Seca V-C4 da LG é uma boa opção para você. Mas antes de começarmos, peço ajuda em inscrevendo-se no canal para alcançarmos nossa primeira meta de 50 inscritos e continuarmos trazendo avaliações úteis. E não se esqueçam de deixar seu like. Equipada com a exclusiva tecnologia SixMotion, a Lava e Seca LG Smart V-C4 realiza seis movimentos de lavagem diferentes, garantindo a limpeza ideal e a preservação das suas roupas. E para quem se preocupa com a saúde, os ciclos de lavagem a vapor eliminam até 99,9% dos agentes causadores de alergias, deixando suas roupas não apenas limpas, mas também seguras. O motor Direct Drive da LG, eficiente e econômico, está diretamente acoplado ao tambor, eliminando o uso de correias e polias. Isso significa menos atrito, mais estabilidade e uma máquina mais silenciosa e durável. Com uma variedade de programas de lavagem, como algodão, Turbo Ash 59, tecidos sintéticos, antialérgico e até lavagem à mão lã, a LG Smart V-C4 oferece a flexibilidade que você precisa. Para roupas especiais, como as do seu bebê, ou uma lavagem rápida de 14 minutos, você encontra a opção ideal. E ainda, a função de secagem com diferentes temperaturas para cada tipo de tecido. Quer mais conveniência? Com a Inteligência Artificial AIDD, a LG Smart V-C4 escolhe automaticamente o melhor padrão de lavagem, cuidando dos tecidos com precisão. E com o app LG Tink, você controla tudo diretamente do seu smartphone, onde estiver. Em resumo, a Lava e Seca LG V-C4 é boa, e está disponível nas cores branco e inox. A Lava e Seca LG Smart V-C4 é a combinação perfeita de tecnologia, eficiência e estilo para transformar a sua rotina de lavagem. Experimente a evolução em sua casa. Na descrição, encontrará o link seguro com o artigo detalhado. Acesse e saiba mais. Obrigado por assistir.